A bola chega até o Rafael Granja, tá aí o Rafael, ele acredita na jogada, chutou, bateu na zaga A sobra fica com o Robinho, não tem ninguém do Cametá no ataque Agora que o Leandro vai correndo, toma ali lançamento pra ele, a posição é boa Tá aí o Leandro, pode fazer o 15º gol dele, chutou e gol Gol do Cametá Leandro Cearense faz o 15º gol dele no campeonato